...19 da Liga dos Bombeiros Portugueses. Chamo à frente da mesa o estandarte da associação. Aplausos A Liga dos Bombeiros Portugueses criou a medalha de convite e gratidão de 2019, 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 para atribuir a todas as associações e capos jovens, em reconhecimento pelo esforço e dedicado trabalho de todos os jovens portugueses executados durante a pandemia, a medalha é de imposição ao estandarte da Associação Humanitária, neste caso, da Associação Humanitária dos Bombeiros Portugueses, por representar aqueles goleiros portugueses. Assim, convidava o governante dela para receber a imposição da medalha. Estão! Vem! 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 Obrigado. Obrigado.